Vai ter rap de record, Ravka, Ragnarok? Provavelmente não, achei um anime muito fraquinho, o mangá é bem legal, mas é um anime muito chato. Rap dos chapéus de palha no próximo drop? Não, a gente só vai fazer rap dos chapéus de palha quando assistir todo o anime, isso vai demorar um tempo ainda. Vai ter a Vada Kedavra? Provavelmente não. Raps de Jujutsu? Já fizemos alguns, não sei se tem mais personagem pra fazer música ainda, depois a gente pode dar uma olhada. CS? Essa música provavelmente não vai sair agora. Vai ter mais feat com o Vemizeu ou Taos? Muito provavelmente, eu acho que os dois muito foda, eu gosto muito deles. Vai ter mais rap feminino? Sim, no próximo drop vai. Rap do Hisoka? Não sei, talvez, ele é um personagem bem foda. Vai ter feat com any rap well done? Não está nos planos, mas pode acontecer. Rap do Crocodile? No próximo drop vai ter. Lucas, tá em 4 episódios de One Piece? Eu não assisti mais coisa ainda porque eu tô assistindo pra fazer música, então eu ainda tô na mesma parte que eu parei antes e ela basta. Lucas, gosto de One Piece? Gosto, achei muito foda. Obrigado por ser meu super-herói, eu te amo. Obrigado, fico muito feliz de coração de ler esse tipo de coisa. Vai ter rap do Kaido? Acho que quando chegar na época de One Piece que aparece ele, vai ter sim. Lucas, no próximo drop, os specs vão sair mais organizados? Com certeza. Com certeza absoluta. Oi, Gabriel. O Gabriel não tá aqui, mano. O que que foi isso? O Gabriel não tá aqui, mano. O Gabriel não tá aqui.